O Rio Grande Rural está no ar, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. No município de Jacutinga, projeto de horta comunitária garante segurança alimentar das famílias. Agricultura urbana, como produzir mudas para hortas em pequenos espaços. Artesanato, como fazer rosas com a palha de milho. Na receita da semana, torta salgada de abobrinha. Uma alimentação saudável é muito importante para a saúde das pessoas. Cultivar sua própria horta com variedades de hortaliças e verduras, colher tudo fresquinho também faz parte das orientações da Emater Ascar para a segurança alimentar das famílias e autoconsumo. E até mesmo para complemento da renda familiar. Nesse contexto, surgiu o projeto da Horta Comunitária de Jacutinga. Nesse momento de pandemia, devido à Covid-19, se torna ainda mais importante essa atividade. Essa experiência mostra um grupo de mulheres que se encontravam em situação das mais diversas vulnerabilidades. E que há muito tempo, há muitos anos, vem mantendo a horta comunitária no município. Essa ação tem como fundamento propor uma relação harmônica entre sustentabilidade, autonomia e gênero, aliadas a uma alimentação saudável. Em 2006, iniciou a Horta Comunitária aqui em Jacutinga. Na época, a primeira dama e secretária da Assistência Social, juntamente com a Emater, a gente enxergou a possibilidade das famílias mais ribeirinhas, as famílias menos assistidas, com maiores dificuldades, a necessidade de fazer algum trabalho para melhorar sua renda familiar e também socializar as famílias. E na Horta Comunitária, a gente via, na época, existia um pequeno espaço atrás do Clube dos Escoteiros, na época, que era muito próximo ao rio Jacutinga, se começou a primeira horta ali. Mas, infelizmente, numa enchente que tivemos aqui bastante forte, ela destruiu a horta. Mas as famílias se sentiram, assim, com força também, em função disso, foi reconstruída num pequeno local próximo desse também, próximo do rio. Na outra enchente, ali há alguns anos, também não destruiu totalmente, mas também afetou bastante a horta. Também as famílias foram persistentes, juntamente com nós, e foi mudado. Hoje, temos um local bem mais tranquilo, um lugar bem mais visível, um local interessante até para a horta, é um local baixo, com terras profundas. E, na realidade, o que a gente observa nas famílias? Além da integração delas, essa pequena receita que elas têm mensal e a satisfação também. A horta, para muitas famílias, foi um início de socialização e até mesmo um começo de trabalho. Para elas sentirem, assim, a necessidade, muitos que trabalharam na horta, hoje, já conseguiram outros empregos, têm trabalhado, assim, têm conseguido fazer melhorias na sua própria casa. Mas o que a gente viu de importante também é essa integração delas. Elas têm um trabalho excelente, gostam do serviço, isso é muito importante. E nós, como EMATER, como assistência técnica, a gente acompanha a horta, né? Na necessidade deles, na orientação técnica. Mas a gente observa também hoje que eles andam muito tranquilos, já têm muito conhecimento da atividade, já sabem as hortaliças mais importantes, sabem do seu ciclo, de toda a sua finalidade e as vantagens, e até mesmo algum rendimento. Tem a feira também que eles fazem na praça, as famílias fazem. Também nós achamos importante, a comunidade compreende isso, faz aquisição, incentiva a horta. E nós sentimos, assim, nas famílias, excelente, né? Uma pequena receita, mas a integração e a socialização das famílias. O projeto da Horta Comunitária, ele é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social do município de Jacutinga, com capacidade de atendimento para 15 famílias que participam desta atividade. Esse projeto, ele vem para estimular e trabalhar a questão da convivência comunitária e familiar, além de propiciar para as famílias uma alimentação saudável, possibilitando, junto com isso, a questão da geração de renda e a convivência entre as pessoas. Esse projeto também, ele é muito importante, porque ele trabalha ações de empoderamento dessas famílias. As possibilidades que essas famílias têm de conquistar outras coisas para as suas vidas. Nós viemos na Horta três vezes por semana, na segunda, quarta e sexta, no horário das oito às nove e meia. E nesse horário que a gente puder fazer o manejo das plantações, das mudas, preparar os canteiros, mudar. E quando não tem para mudar as mudas, a gente limpa os canteiros e vai preparar. Eu sou uma das primeiras que entrei trabalhar nesta horta comunitária. Tenho os benefícios das verduras, legumes. Tenho o benefício da cesta básica, que ganho uma cesta básica por mês. Tenho a distração, a alegria de estar trabalhando nesta horta há muitos anos. Muita amizade com as pessoas que ficaram para trás, que saíram já, mas eu continuo. Pretendo a viver mais anos dentro desta horta com o pessoal daqui. Maritane, a gente está em casa, parece que é só a gente que tem problema, né? Tudo é pesado. Tu vem aqui, conversa com a turma, tu vê que um tem uma coisa ou tem outra. E o da gente se torna leve também e de todo mundo também, né? A repartimos juntos também. Carreguemos o fardo, todo mundo, um pouco de cada... Eu fui uma das primeiras que eu comecei na horta. Daí tinha as meninas que ajudavam, tinha a Cida que trabalhava no assistente social. Daí nós trabalhávamos porque nós gostávamos, né? Até nós comecemos arrancando o guanxuma e arrancando... Tinha lá do grama, que era um campo. Daí era uma e meia, nós já estávamos lá carpindo e fazendo as brincadeiras. Mas nós começávamos mesmo de verdade. Começava uma e meia até cinco da tarde. Que daí a Cida tinha que vir bater o ponto no salão. Que nem hoje, assim, até mais quente. E no começo não foi fácil, né? Era tudo, não? Eu disse agora, se eu tivesse força ainda, que nem aquela vez. Mas aquela vez eu estava com 37 anos. Agora eu já estou com 58. E daí cheia de problema, nós juntas, né? Eu digo, eu ia lá mostrar para ela fazer uns canteiros que nem nós fazíamos aquela vez. E nós somos em 15 famílias que dependem desse trabalho nosso para manter, ter uma renda a mais. Uma renda a mais durante o mês. No fim do ano a gente tem uma rendinha a mais também. O trabalho é pesado. Começando lá pela horta comunitária. Até chegar aqui para os nossos consumidores, a gente passa por muitas etapas. Etapas de trabalho para fazer. Mas a gente faz com muito amor. Porque a gente tem bastante apoiadores também, né? Que apoiam nós. Desde os nossos clientes. Que compram, vêm comprar a nossa alface. Vêm comprar aqui o nosso produto. Eles são de qualidade. Não tem agrotóxico. E assim, ó. Esse ano a gente enfrentou muita dificuldade, na verdade. Tipo a pandemia. A pandemia veio num horário, assim, que a gente estava se erguendo. Por se erguendo junto com a Imater ali, né? A gente sempre pedindo apoio, eles lá, né? E essa pandemia veio, mas a gente conseguiu reverter, reverter esse caso. A gente conseguiu trabalhar, ter os nossos produtos na horta. E ao mesmo tempo cuidar da nossa saúde, que é o importante. Com o apoio, claro, da Imater, da Secretaria da Saúde, que estavam lá auxiliando nós. Com o apoio de nós mesmo, uma com a outra, né? Quem estava gripado não vinha na horta. Quem estava, se fazia revezamentos também. Tipo, cinco ia num dia, cinco ia no outro, para nós não ter aglomerações. Foi difícil, foi muito difícil, assim, nós passar. Mas estar aqui na mesa, estar aqui na praça, o nosso resultado, o nosso trabalho. E eu me emociono muito quando eu falo nisso. Depois do intervalo, como produzir mudas para hortas em pequenos espaços. A gente já volta. Legenda Adriana Zanotto